A lição número 4, Ajuda do Alto, é uma interpretação do espírito Eliel, a frase de Batuíra. Nada construiremos de bom sem esforços, não existe luz sem fonte de combustível. Clamam os corações por esclarecimentos e auxílio do plano maior da vida, precisando confiar que o amparo nunca faltará. Nosso irmão Jesus advertiu-nos quanto à importância do esforço próprio em busca do auxílio, pois apenas assim abriremos o nosso canal de sintonia, que unirá o necessitado de amparo com os responsáveis pelo processo de ajuda. O amor e a fé são os principais veículos do auxílio enviado. Assim, equilibrado por estes recursos espirituais, criamos as condições essenciais para amparar e ser amparados. A manutenção dos recursos bem-fazeiros enviados para o plano físico é também responsabilidade do ser auxiliado, que necessitará disciplinar os pensamentos, evitando atitudes mentais pessimistas ou queixas indevidas. A disciplina mental é auxílio magnífico na busca do reequilíbrio físico, mente renovada, canal propício para energias salutares. A aceitação do momento doloroso é essencial para a construção da cura. No entanto, aceitar não significa abater-se e considerar-se uma vítima do infortúnio. A aceitação traz paciência, força e fé, garantindo o aprendizado propiciado pela dor. Sondando as nossas consciências, podemos compreender o porquê da dor e como canalizá-la como recurso para a nossa elevação. A prece é outra prática que deve ser constante por parte daquele que busca sinceramente o auxílio do alto. A prece produz a renovação de energias que se intensificam à medida que a fé impulsiona para o alto. Finalmente, irmão querido, que a sua atitude reflita os seus desejos de cura e paz. Lembrando-te da máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ele é o